Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês Hoje nós estamos aqui no Aragão Lava Motos Essa belezinha aqui, quem será que é essa moto aqui, hein? Quem será? O dono já apareceu muito aqui no canal Eu já andei muito com a moto dele, já Olha quem tá aí O tio lançou a Braba, hein? Saiu da ZX10, ligou pra BM agora Cara, que moto lindo Aí vem aqui pra trazer o Aragão, pra dar um talento Ixi, ele abaixou, ia pegar o nome dele aí nas costas Olha isso Olha bem o jeito que a moto tá Ele já tirou as graxas da corrente ali já, da roda Tá dando um talento aí Depois eu vou trazer o resultado final Cara, que manja, hein? Vem sendo o cuidado que ele tem com as motos, ó Essa moto tá linda também, pega os detalhes aí, ó É que tá suja ainda, mas depois eu vou trazer ela bem limpa aí pra vocês É uma S1000 2016 Tá aí, completa Olha isso aqui, cara Que nervoso Depois eu vou falar pro Aragão dar uma palavra aí pra vocês Pra ele divulgar aqui Onde fica E lava todo tipo de moto, ó Tá sempre lotado, ó Aí, precisando da abertura ali de cedo Eu deixei a GoPro pegando time-lapse Pegar um outro ângulo aqui agora Pegar os detalhes aí da lavagem, né? Porque tem muito lugar que os caras levam A moto aí Só faz o basicão mesmo, olha aí Aqui é nos mínimos detalhes Mostra o frasco aí pra galera usar em casa Se não, esse é testado Galera, eu não tava filmando antes Mas foi como ele falou Isso aqui não é solupã Nem um produto abrasivo, não Apesar da cor É segredo isso aqui Intercap Olha aí, ó Isso aqui foi um teste De um colega meu químico Que testou e Deu bom e a gente tá usando ele Pra limpeza de radiador Aí, olha Olha bem aqui em cima como que tá Tô contra o sol aqui, mas Tenta pegar aqui, ó Flasca de inveja, viu? Mas é só pra armazenar o produto Olha lá Olha o produto aqui, ó Sem conta no mercado, ó Aqui, ó Mister músculo Multiuso Melhor que beija, rapaz Lembrando da galera que é de prudente região O Aragão agora também é representante Procton Ele... Qualquer peça da Procton, né, Aragão? Qualquer peça Qualquer peça Você que precisar aí Ele tem Peça de reposição também, né? Também E... Amortecedor de direção Max Racing também E tá instalando o Kickshifter Faz tudo aqui Só trazer aí Logo, logo o remapeamento É, logo, logo o remapeamento Aí... Tá o telefone dele aqui Vou deixar na descrição também o endereço Tudo certinho Vocês mandam mensagem lá pra ele, ó Aí, galera Esse aqui que é o amortecedor de direção Que ele tá Instalando nas motocas Ó, o Max Race Bem famoso aí no mercado Os detalhes Aí você pode mandar mensagem pra ele Manda o modelo da sua moto A cor que você quer E o preço é top Top, top, top Tá muito barato mesmo Você não encontra esse valor Nos outros lugares aí Galera, parece que não Mas olha o tal do preço Que tá saindo ali, ó Do radiador Olha isso Olha lá Olha Dá outra limpada ainda, mas Já deu outra cara aqui já, hein Aí, galera Deixa eu agir um pouco o produto Agora não vai sair tanta sujeira Porque já deu uma primeira lavada já Tá bom, acompanhando aí, ó Não vai se não acordar nada Olha lá Novo de novo O nada tirou, né? Não! 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 Toda motoca agora a gente tá fazendo esse trampo! Já faz a limpeza de freio! Tudo no jeito já! Não! Opa! Tchau! 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 WhatsApp G crossingago OK e da manhã? Uma caixa bonita para des rico! Que X OK. contra o sol. A coisa interessante que você comentou é não poder passar silicone, você compra o siliconezinho de Mercasa, você gostou de passar, principalmente na BM, começa a juntar muita crosta nos botões e entra pra dentro da Zinabri, que aí efetua o mau contato, acaba tendo que trotar o punho por desgaste. Legal, cara, interessante. Viver e aprendendo. Mãe, play me like a bass guitar, simmer down to mess me up, tripping like I'm Jimmy Atwood Stark. Mãe, drive me around and you're at four, shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. Cause you got me holding, holding, even if I lost all my money. This river runs deep, honey. And I don't need to speak, cause you got me holding, holding. Even if my jokes I'm burning, I'm coming tired of burning. And I don't need to speak, cause you got me holding, holding. Agora ele vai finalizar o processo com a cera. Cera aí pelo jeito é das top, hein? Será que é, velho? Não tem local sempre gelado, pode deixá-la exposta a temperatura alta, pra não derreter. E sem contar a proteção, né? Proteção na pintura, sol, chuva, a repelência dela é bem forte. Aí já aplicou a cera na moto inteira. Vai esperar secar, que você falou, né? A cera pra vir tirando, como que é? Pra agir? Cara, agora é esperar uns 30 minutinhos aí, pra cera agir na pintura, criar a camada de proteção, pra depois tirar ela. Pra evitar essas coisas bestas. Às vezes um passarinho, alguma coisa, faz aquela merda toda em cima da moto, você consegue remover fácil, sem danificar nada. Legal. E aí, Aragão, o que você vai fazer agora? Fala aí pra galera. Bora passar um 3M aqui, limpeza final, pra tirar as marquinhas de dedo. Aí sabe, hein? Sumioso. Tem que fazer aquele teste, hein? Senão não passou. Pode fazer já já. Tem que filmar de cima pra baixo, né? Ou de baixo pra cima? Não. De baixo pra cima. Até pra ver se realmente não fica uma marca de dedo, né? Se você filmar de cima pra baixo... Aí qualquer coisa... Você consegue esconder. Não, tem que filmar é realidade. Tem uns caras afogados aí no grupo, né? Que os caras estão zoando você aí, Aragão. Se você encosta o dedo na moto aqui, é pra tirar o dedo de curioso. Os caras ficam, nossa... Não, faz o seu aí, como é que é? Mas é? Passa ali no azul. Passa no azul até onde mais fica a sujeira. Eita. Ó. Que medo sujo da pega. Ele tá engordurado, hein? Aí, ó. Nada. Mais uma vez, ó. Tá aí, top, hein? Sabe, né? Já tá protegida dos dedos curiosos. E, ó. É, mas não vai chegar também no churrasco e vai falar assim... Minha moto não tem marca de dedo. Pega a carne lá e... Aí também não, né? Fala o endereço aí onde você tá localizado, pra galera vir aí. Aqui é fácil, cara. Rua Manuel Sostenes Nomes, número 31. Vira Jesus. É que... deixa eu ver. Próximo ao palinho uniforme. Eu mesmo, eu sei onde quer, mas fico perdido é fácil. Eu olho pra cima, eu fico em frente desse prédio aqui, ó. Você vê o prédio de longe, já sabe que é aqui na frente, ó. Chegou na Avenida Brasil... No começo da Avenida Brasil, só virar as esquerdas no material de construção rena que já fica mais fácil. Isso aí. Brilhando, hein, cara? Olha. Mostrar o detalhe do escape. É, tem que mostrar, senão o dono fica injuriado porque não mostrou o escapamento dele, né? A Krabovick. Que demais! Olha aí. Puxa é bonito, né, amor? Pra brezar, né? Isso aí, ó. O resultado final aí. Olha esse detalhe. Bem nova. Entra no Instagram do Aragão aí que tem umas motos que chegam judiadas aí, né? Essa aqui já tava... É, velho. Essa aqui tava tranquila ainda, mas tem umas que chega bem derrubadinha. E o cara dá um up na moto. Só não faz milagre, mas levanta um pouquinho as motos. Depois eu vou deixar o Instagram dele passando aí na tela pra vocês também. Vai lá, segue ele. Sempre tá postando os trampos dele aí. Top demais. Beleza, galera? Finalizando mais um vídeo aqui pra vocês. Se vocês chegaram aí pra casa pra esse vídeo, é novo. Se inscreve no canal, deixa um like. É nóis. Fui. Até o próximo vídeo.